É tão bruto que tá querendo comer o pedal da bicicleta. Mas é ferro, não tem problema, não. Aí, ó. Aí. Que os filhotes é bruto. Aí, eu querendo comer tudo aí, ó. O drive desses cachorros é muito alto, Cassio. Tem que condicionar eles e dar uma treinada boa.